E no vídeo de hoje, vamos fazer peru! O melhor peru da parte do que se fazia da terra! O peru, o peru! Lá ele! Mano, é real, vamos fazer um peru, só que, mano, como vocês sabem, a gente é um desastre na cozinha, então hoje vai contar com a ajuda de quem, de quem? Da minha mãe, da minha irmã, da minha outra irmã e do pastorico. Tudo isso? Ou seja, não é possível que... Quatro pessoas! Quatro, cinco cabeças e não consiga fazer um peru, de repente tem que queimar, né? É verdade, quer dizer, às vezes não. E vamos lá fazer esse peru gostoso! Lá ele, vem ver com esse peru! E aqui, mano, as nossas coisas pra gente ir pra casa dela, tá aqui a mochila da bonita, cheia de... Porque vamos tragar um pouco de cenário, né, gente? Chega e faça aqui em casa, vamos fazer necessidade mesmo. Isso aqui é as minhas coisas, meus itens de, sei lá, mano, perfume, desodorante... E hoje já vamos comprar o peru congelado, hein, pra deixar congelando aí mesmo. Isso, vamos fazer todo o processo, você vai acompanhar o processo inteiro hoje. E falando nisso, mano, vamos mostrar pra vocês aqui, olha. Esse aqui é o vídeo base, como sempre, né? Tem um vídeo que a gente, a nossa inspiração, assim como vocês... Olha, ó... Não é só nós que fala não, a gente vai dar uma travessa. Então, vocês vão acompanhar todo esse processo hoje, porque a gente vai pra casa da irmã dela agora. E lá, mano, vamos comprar o peru, comprar os ingredientes, vamos descongelar o peru. Pra amanhã cedo, a gente fazer todo o recheio, né? Mostra pra eles que elas têm. Agora é meia-noite e um, no nosso mercado agora, que tem mercado de 24 horas. Meia-noite e um. Então, a gente vai pra casa da irmã dela, vamos pegar eles, pra gente ficar com todo mundo lá pro mercado pra fazer a compra, né? Até a minha mãe, hein? Até a mãe dela vai na barca pra fazer esse peru gostoso. Então, só vamos, partiu. E o Apolo vem comigo aqui mesmo. Tá ali a bonita, vindo com um monte de treca. Olha como ela tá. Como sim, amor? Cadê a estreia? Mostra a estreia aí. Aqui, ó, minha coberta e a ração da pão. Tá posta, cheia de treca aí. Então, partiu. Não vou deixar ele aqui sozinho, né, gente? É, mas ele não pode ficar aqui sozinho, bichinho. E agora a coragem pra enfrentar essa chuva. Ela vai bonita. Errou! Olha, coincidência, a porta dela já tava aberta. Por que será? Eu acho que ela veio e voltou. Eu só acho, né? Não quero estragar. E agora partiu nessa chuva, né, mano? Eita chuva, mano. Do nada. Mano, o céu tava limpo. Eu juro pra vocês. Limpo, limpo, limpo. Aí do nada começou esse temperal de chuva. Olha lá, os trovejando lá. Temperal. Tá relampegando e trovejando mesmo. Tá repangalejando. Repangalejando e trovejando. E, mano, mais uma coisa. A gente tá indo pra casa da irmã dela, da mãe dela. Porque a gente nunca fez tiro na nossa família. Então, o risco de dar merda é muito grande. É muito grande. Quanto mais gente pra ajudar nós, melhor, né? É, realmente. Nós fazemos bom o arroz. Quem me imagina é um peru. Um peru, mano. Um peru gostoso. Não vai conseguir, mano. Não, não, hein? Falou da moral, hein? O peru vai sair do ar. E o Apolo não entende nada. Peraí, olha a cara do Apolo aqui. Não tô entendendo nada. Como assim? Tô entendendo nada. Uma parada pra abastecer. Porque sim. Porque nós é probe, né? Porque sim. E a chuva tá só engrossando. Olha o poró de chuva. Tá, poxa. Olha a cara do Apolo. Tô até com medo que tá caindo um monte de trovão, mano. Olha lá, ó. Cês tão vendo? Tá pangalejando muito, velho. E muita chuva. Mano, os carros tudo ligando a piscar alerta. Porque, tipo, como tá chovendo muito, aí, tipo, tem que reduzir a velocidade pra eles tomarem cuidado, entendeu? Aí fica tudo no piscar alerta, ó. Todos, mano. Todos tomam piscar alerta. Ixi. Chegremos aqui na casa da mãe dela. E a minha lixinha? Tu abre o portão, Ririo, pra ele levar o Apolo? Nós dá três e vai. Lá se vai ele com o Apolo. Pegou a ração? Ai, a minha mãe. Meu Deus, isso. Vai cuidar do Apolinho. Eita chuva. Mais uma integrante aí do quarteto aí, ó. Pra ajudar a fazer esse piro sem queimar. Sem queimar, Ririo. Pelo amor de Deus. Com a Ririo, ele não queima, não. Ririo, madacelo. Querer ver queimar. Masterchef, como é? Masterchef, queima, não. Aprovado, cinco estrelas aí, ó. Mão cheia de cozinheira. Ih, tá vindo lá mais uma integrante do quarteto. Caramba, minha chuva, pai, pai. Que ruim, já é uma... Tá trancado, Dias. Abrir? Eu, amiga. Ave Maria, quer te deixar na chuva, tua filha. Eu acho que o hora desse, no fim do ano da manhã, se malhando, bom. Dá uma pra matar a minha logo, já lançando a malhada nela. Mano, é o seguinte, eu vou ter que entrar com o carro lá dentro, que é pra poder eles entrar com a menininha pequenininha ali, isso, né? Ela é neném ainda, pra ela não pegar a chuva aqui. E olha a chuva que tá aí. Então eu vou ter que vir pro volante aqui e dar uma rezona. Menino, vai devagar. Eita, Glória, Eita, Glória. Eita, Glória, Eita, Glória. Deu certo. Chegou. Olha aí o bonitão aí, ó. E aí, a gente tava só esperando vocês aqui, ó. Olha aí a bonitona aí, ó. Onde é que eu tô? Vai dar uma hora da manhã. Já pensou, né? Nem ter peru no mercado. Ah, não. Aí não. Não, aí tu aloprou. Se não tiver peru, vai ter, Ju. Peru, tem que ter peru lá pra manhã, né? A gente troca aí, bonitão. Não quer que tenha gente. Toma aí que não queime, né? É. Bora, bota. Ó, tem dez cabeças aqui pra pensar na receita, né? Vai ter que dar certo. Eita. Vai ter que dar certo esse peru. Olha o dilúvio, mano. Tanto de água, olha. Misericórdia. E agora vai o povinho na chuva. Cuidado com a Alice e vai. Então lá eles, agora vamos só estacionar, né? Estacionar o carro agora. Mano, só nós. Quem é os doidos que vai inventar de madrugada, quase duas horas da madrugada, fazer peru na chuva, cai no dilúvio. Você é doido? Ainda bem que a minha família, eles são, eles são muito resenhos. Eles gostam de madrugar. Todo mundo, até nem sim, madruga. E agora, mano, é hora de sair na chuva correndo igual o... Opa. É hora de sair na rua. Ué. Na chuva correndo igual o louco. É o que, mano? É o que, meu? E a 1, é 2, é 3, eu te liguei aqui. Vamos lá. E corre, agora corre. Meu Deus do céu. Correndo. Olha o Iguzão aqui com a bebezinha, ela quer a coberta dela, mano. Porque ela não pode pegar nem o Serena agora, né? Carinha dela aí, ó. Chegrinho, olha aqui, mano. Esse aqui é o peru. Vamos ver aqui. Meu Deus do céu, mano. Olha o preço disso, velho. Por que que o peru é tão caro? 72? Oh, my God. Então já temos o primeiro, que foi a metade do Rio, 63 conto. Agora que o carrinho secou, né, mano? Tá higienizado. Vamos botar a boneca aí, ó. Olha a carinha dela feliz. Tá feliz, Alizu? Tá feliz? Ela gosta da resenha, né? Vai curtir as comprinhas de boa aí, hein? De camarote. Aqui, mano, o saquinho de batatinha pequena, porque lá no vídeo ela coloca várias batatinhas pequenas embaixo do peruco. Então esse saco aqui vai dar certinho pra colocar embaixo, temperar certinho e vai dar certo. Ela quer explicar alguma coisa. O que tu quer explicar? Fala aí. Que foi, mano? Dê a voz. Blá, blá, blá. Ela tá conversando com nós aí. Não sei o que é. Alho, mano. Tá aqui o alho. Vamos pegar uma cabecinha de alho só. Ou duas. Vamos levar duas só pra garantir? Vamos levar duas. Duas cabeças de alho. Porque o piru é grande. O piru é grande. É, o piru é grande. É, o piru é grande. Agora vamos atrás dos temperos, gente. Pimenta do reino. Tom, vamos tá aqui a pimenta do reino já. Orégano. Temos o açúcar mascavo. O que mais? Agora, alecrim. Alecrim aqui, Jane. Não deixa dar. Ei, tem no ingrediente lá o bacon. Aí, adivinha. Tem um monte de bacon na casa dela e ela esqueceu de trazer. Tá colocado no piru, ó. Pior isso aqui. Vão precisar meu. Meu Deus, Ringli. Não vai cair, pelo amor de Deus, Ringli. Não vai fazer essa vergonha. Já avisei que vai dar merda isso. Duas horas da manhã, ela brincando no carrinho. Às vezes, menina, tá dormindo na hora dessa. Tá brincando no mercado. Tá brincando no carrinho. O funcionário vai te dar uma cabada de vassoura, Ringli. Mama, a gente pegou já que o bacon, né? Esse é o bacon. Pro recheio dentro do piru, vamos usar bacon, maçã verde e açúcar mascavo. E açúcar mascavo. Aí vamos cortar tudinho e tacar dentro. Já pegamos quase tudo. Falta só a maçã verde e a raça de laranja. A raça de laranja. Vamos levar essa laranja aqui e o último que tá faltando lá e a maçã verde. Só esse que tá faltando. O recheio. É, duas. O recheio tá bom, né? Olha a brincadeira. Olha a brincadeira. Vai tirar. Vai tirar. Vai tirar. Opa! Aê! Ainda estamos te gravando ainda. Vai tirar. Que viagem é essa, velho? Ingrediente comprado, mano. Tudo aqui. Eu chuto aqui. Vai dar uns 300 reais na metade do rinho. Eu acho que vai dar uns 150. Deu no livro. Vamos deixar um rinho dentro da cuba de jeito. Entendido pra isso, né? Mais? Mais é isso, mano. E o valor final ficou esse, mano. 138,21. É, tá bom. Gente, a chuva parou. Graças a Deus. Agora vamos buscar eles aqui, ó. Se bater nos gritos. Tá bom, tá bom, não? Pronto. Vai trazer no mercado. Vai trazer no mercado. Agora nós vem aqui. Vamos só buscar o fogão da mãe da Jensen pra poder fazer o pirulado. Continua pegando aqui o fome da sogrinha. Ó a sogrinha lá. Nossa, minha mãe. Tchau, mãe. Alguns momentos depois. Cheguei a grema aqui na casa da bonita. Onde vamos fazer essa... 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 Como é o nome? Esse experimento, né? Vamos ver se vai dar certo. Se escudiar a cozinha, o bicho vai pegar. É, a gente não pode explodir a cozinha da tua irmã, não, viu? É, não pode não. A tua pode. Agora daqui não pode não. O piru tá aqui, ó. Não sei o que o piru vai... Esse aqui é o piruzão. Aventona. Ele falou todo sério. Mano, é o seguinte. Vamos deixar aqui o piru descongelando, né? Porque não tem condição. Mas a gente ficar aqui esperando ele descongelar não vai. Vai demorar muito tempo, né? É verdade. 2 e 29, então é isso, mano. Vamos ter que deixar ele descongelando. Os temperos e os ingredientes estão tudo aqui, ó. Aí de manhã a gente volta aqui pra dar procedimento aí. Nessa receita aí que a gente aprendeu pra fazer pra vocês. Mano, eu tenho que gravar isso. A Ju tá falando que a gente tem que rezar muito pra gata não pegar o... É porque a gente tem uma gata. A gata tinha que ter ela. Porém, ela nunca pegou nada que a gente deixe aqui na mesa. Aqui, ó. Mas como é a de envio ali? O dois azarentos, né? É por cima desse pivô amanhecer. Por cima do tênis. Não, não, mãe. Vamos na moral, hein? Aí já era, mano. Oremos pra que tudo dê certo. Amanhã que ele dá tênis aqui. Olha aqui. Cheirando teu tênis. Já tá cheirando meu tênis. Olha aí, amor, filha da mãe. Cheirando o tênis da gente. Alguns momentos depois. Mano, eu tomei banho aqui pra dormir e já me trouxeram uma notícia. Já começou com um vídeo. Já começou com um vídeo porque eu acabei de receber uma notícia aqui. Vai lá, Juliana. Só fala aí. Eu fui verificar aqui a embalagem do peru que ele comprou. Não é peru, é frango, gente. Meu Deus do céu, velho. Frango temperado. Agora é o peru. É esse aqui, vermelho. Ih, que talha é esse burro. Meu Deus do céu. Lamentava, lamentava. Lamentava, lamentava. Meu Deus do céu. Você parece burro? Nunca vi uma pessoa burra desse jeito, cara. Meu Deus do céu. Como é que foi, Juliana? Foi, Juliana. Ah, não, velho. A gente tem como lá, viu, pra ajudar. A culpa é toda linda. A gente tava em outra sessão lá no mercado. É porque nós é burro mesmo, não acontece. É a vida. Prontos. Peru... Sadia. Sadia. Bota aí. Deixa ele dormir aí. Tudo bem aí, Nele. Isso aqui vai amanecer um peru da... Meu Deus do céu. O gato vai levar e vai trazer um peru. Vamos orar, vamos ter fé. Amanhã. Bom dia pra vocês, mano. Começou o dia. Já vamos meter marcha nesse peru, né? Vamos meter marcha agora no peru e fazer o peru. Isso, não pode queimar, né? Olha aqui, já tá de dia, já clareou. Já a gente passou a noite aí, mano, pulsando nessa cozinha. Já foi dormindo tarde, viu? Dormimos muito tarde. Então é isso, mano. Agora vamos lá pra cozinha, que tá todo mundo na cozinha já. E vamos fazer todo o tempero. E você vai acompanhar todo esse rolê agora. Ah, agora, mano, vamos abrir essa cozinha, né? Abrir. Pra ver como é que tá dentro e tal. Peru da sadia é muito bom, ó. Sempre compro dessa marca. Peru sadia, né? Meu Deus. Olha as perninhas aqui. Olha as perninhas do pãozinho aqui. Ai, Lida. Vai ter cuidado, senão machuca ele. É, machuca ele. Olha aqui, mano. Vem com esse termômetrozinho aqui, pra ver a temperatura. Vamos assistir agora o passo a passo pra gente poder fazer certinho, né? Voltar lá dentro do comecinho. Manteiga. Aí, amassado. É aquilo que a gente já viu. Sal. E pimenta-do-reino. Mistura. Vai ser uma pastinha, você vai passar todo dia no peru. Aí, quando passa dele, ele passa fora. Aí, olha. Ela tirou o saquinho de dentro, deu uma enxugada de leve nele. Aí, aquele negócio que ela faz na pelezinha lá, pra poder passar dentro, ó. Não tem que fazer isso. É, ela coloca lá dentro, ó. Então, basicamente, é isso, mano. É só passar o tempero e botar em cima da bandeja com a batata. E só cai esse negócio dentro, porque o meu nome disso aí é... É maçã verde, bacon. Maçã verde, bacon. E açúcar mascavo. Aí, só mistura e coloca dentro. Então, é isso. Vamos fazer isso, mano. Mais uma coisa, mano. Lá, ela disse que tem que deixar em 200 graus. Que tá em 100 e pouco. Vamos deixar em 200 graus aqui, ó. Que ela falou que é a temperatura certa pra fazer o peru, né? Vamos lá, mano. Pra fazer o tempero, vamos ter que pegar a raspa da laranja, que a gente vai ter que lavar essa laranja ainda. Vai ter o alho. Vamos ter que pegar o alho também e misturar com sal. E... Essa pimenta-do-reino. Só. É, lavar a laranja logo aí. Prontinho, mano. Esse daí é o ar que a Juliane meteu louco aí. Bateu porque a Adinha Filipe não deu conta, né? Aí, agora... E avançadinho. Do jeito que tá aqui, vamos só misturar tudo com alho e... Esse negócio aqui, que é o meu nome. Pimenta-do-reino. Isso aqui já vai ser o tempero do frango. Vamos passar aqui no frango todinho esse tempero. Esse aqui é o tempero que a gente viu no vídeo, mano. Todos os ingredientes estão aqui. Só que aí já colocar um pouquinho de shoyu, que é pra dar um temperinho a mais. Vamos colocar aí um pouquinho. E depois misturar tudo. Agora mexe, mexe, mexe tudo. Mexe, 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 mexe. Mexe, mexe. Mexe, mexe, mexe. Agora, mano, a gente vai ter que abrir aqui no peru... A gente vai soltar a pele do peru da carne dele. Aqui a gente tá falando que não pode arrasar, tem que ser... Isso, não pode, tem que ser bem... Porque a pele do frango é a que dá a cozinha, né? Dá aquela crocância. É, então vamos fazer isso. Então tem que deixar ela inteira. Prontinho, mano. O peruzinho tá temperado. Agora a gente vai fazer a parte de dentro, que é isso aqui, ó. Vamos ter que cortar isso aqui em vários cubinhos. Isso aqui também. Em vários cubinhos, vamos misturar junto com esse açúcar mascavo aqui. Pra poder botar tudo aqui dentro, ó. Nessa parte de dentro aqui dele. E amarrar as perninhas e pronto. A parte da perninha dele, mano, era pra amarrar com barbante. Como a gente não tem barbante, vamos ter que amarrar com tudo e tal mesmo. Tudo e tal. Esse aqui é sem gosto, é só... Aqui é sem o saborzinho de hortelã, né? Então é isso. E essa mistura toda aqui vai pra dentro do peru, mano. Tá igualzinho no vídeo, né? Igualzinho no vídeo, né? Nada pode dar errado nessa receita, pelo amor de Deus. A gente usou fio dental... Vamos cortar essa perninha aqui, ó. Pronto. Vraldo. Tá pronto. Só no ponto de botar lá na bandejinha com a batata. Tá bem recheado. Tá todo recheado e temperado já. Agora, mano, vamos lavar as batatas, né? Tem que lavar elas todas pra poder colocar na base, né? Pra já ficar embaixo aqui. Mano, o que acontece? Olha, a gente comprou pouca batata e não deu pra colocar no meio. O peru tem que ficar em cima da batata justamente pra, tipo, não grudar aqui no negócio ou não queimar, né? Então a gente vai cortar as batatas no meio pra poder espalhar em toda a vasilha aqui, né? Mano, o que acontece? Agora a gente vai ter que temperar a minha batata. Azeite, sal e pimenta do reino e orégano. Azeite. Vamos botar um pouquinho de azeite aqui, bem de bolo. Gente, que delícia. Sal. Vamos botar um pouquinho de sal. E por último aqui um pouquinho de orégano. Vamos misturar aqui agora. Agora, mano, é a parte de colocar o pelo em cima lá da bandejinha e pronto, né, mano? Pega embaixo. Meu Deus, tem que pegar aqui. Pega tudo com cuidado. Pega aqui e aqui. E vamos passar pra cá. Eita, que tá ficando bonito. Gente, olha isso. Olha, meu Deus. Achei bonito, viu? Agora, mano, vamos colocar lá uma hora e meia, né, Kiko? Uma hora e meia. Só cuidado. A gente vai dar no vídeo que é uma hora e meia. Meu Deus, tá pesando bem. Gente, eita. Eu quero só ver como é que vai ficar isso aí, hein? Eita, você não vai entrar, não. Ixi. Ixi, tá... Não, vai entrar sim. Ixi, não tá ligado, não. Tem que descer, tem que descer. Agora vai. Que isso. Que deselegante. Totalmente deselegante. Nós estamos... Gente, rasgou o papel alumínio, mas... Mas deu certo, ó. E seja o que Deus quiser. Eu ando aqui com uma hora e meia aqui, chorando aqui na temperatura alta. Ó, agora ele vai abrir aqui e vai tirar com pano mesmo da pia. Como não tem luva, né, mano? Aí nós mete o louco aqui, olha. Não, ele... Pelo amor de Deus. Tira. Nossa. Que lindo, irmão. É? Agora vamos passar aqui, mano, o molhinho pra poder dourar. Esse molho aqui é pra dourar o bicho. É o mesmo molho que nós usamos no início do vídeo. Só que nós vamos passar bem bastante aqui. Pra ficar bem dourado. Eu falei que a gente acrescentou o suco de laranja, que na receita a moça, ela usa suco de laranja. Aí foi e acrescentamos o suco. É. E eu também. Tá ótimo. Só fechando o suco de laranja. Então tem um policácio que já... Não, esse de baixo. Esse aqui, né? Eu vou dar tudinho. Só esperar o pio dourar, né? De novo. Atualização pra vocês. A gente teve que trocar de forno. Por que que acontece? Esse daqui, como vocês sabem, a parte de cima não tava, mano, funcionando. Ou seja, não ia dourar nunca. A gente esperou as umas horas e meia, depois mais uma hora e meia e não dourou. Aí a gente trocou pra poder dourar agora a parte de cima. Então a gente vai deixar meia hora aqui só pra dourar e vai tá pronto, né? Ó, mano, só pra vocês terem ideia, olha só como já tá ficando douradinho a parte de cima. Então é graças ali, olha. Ali, ó, vocês tão vendo? Tá vermelhinho. Então é isso que tá fazendo dourar a parte de cima do frango. E agora sim vai ficar perfeito. Alguns momentos depois. Olha a Rigli aí no carro. Atualizando. Atualizando vocês, nós fomos buscar a sogrinha lá pra comer o do peru, né? Vai vir aí. Ah, mano, o bicho tá bom, olha. Tá douradinho. Só pra vocês verem agora, mano. Meu Deus. Tá bonitão, mano. Olha aí. Deixa eu ver, fazer a minha análise técnica. Dá a tua análise aí, dá a tua análise. Rapaz, agora sim. Tá bonito, hein? Tá bonito. Só bonito, viu? Olha aqui, olha aqui. E aí, o que você acha? Tá bom? Só um medibuado. O quê? O que é isso, meu Deus? Como é, Rigli? Eu nunca tive dado pra comer esse frango. Tô igual... Tô mesmo. Ansiosa pra comer o frango. Vai até agora. Eu não tive dado pra comer o frango na vida, igual eu tô pra comer esse frango. Já que quatro, cinco horas é aqui. E esse franguinho ficou assim. No frango não, peru, né? Vamos tirar aqui as pontinhas da asa, que a mulher fala no vídeo que é pra não queimar, né? Por isso que a gente colocou isso aqui. Isso aqui também eu vou tirar esse trem daqui. Olha como é que é isso, mano. Agora vamos só preparar a mesa e provar essa belezura, ver se tá bom, né? É claro. Agora, quando a aula da verdade, vamos provar como é que tá esse fio, hein? Ver se esse negócio tá bom aqui, ó. Vamos ver se tá na provar. Tira aqui. Olha só, gente. Meu Deus, que delícia. Olha o corte. Primeiro, primeiro, Igo. Primeiro, na verdade, tá bom mesmo? Não, a cara que eu pensei. Sensacional, sabia que ele ia falar isso. Vai, Juliane. Vai, Juliane. É muito bom, maravilha. Tempêra. Maravilha, a B da Juliane. Juliane. Eu tô passada, chocada. Tá muito bom. Eita. Arrasada, arrasada. Eita. Vai rir. Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Maravilha, Maravilha, Maravilha. Ah, para de ligar. Fala, fala, fala. Tomou? Toma agora. Agora minha mãe. Aqui é o saladá, o saladá. Ela é profissional, ela sabe. Não pode mentir. Não pode mentir, não. Já foi ali? Aqui, agora. Mídio de gulhado. Nossa, muito fico lindo, velho. Tá muito claro. Gente. Vocês acertaram muito certinho. Vai, gente. Eu quero a tono. Eu quero a tono, né? Vai, vai. Tira aí. Vamos ver. Tô sincera. Tô brincando. Para, mãe. E aí? Gente. Como tudo. Toma logo o teu tapa. Você pode só dar mais um na testa dela. É mentira. E é isso, mano. O pranto ficou incrível. Agora a gente vai comer, né? Vamos todo mundo comer à vontade. Vamos todo mundo comer, porque a gente esperou muito tempo para ficar pronto isso. E esses são os restos mortais do Frank, que ainda vamos comer de almoço, de merenda, né? Janta. Janta. Repetece. Que vira o almoço da manhã. Que vira o almoço da manhã. Como é? RBD, que o pessoal fala? É. O resto da almoço, né? Aprovado. Todo mundo comerá cheia. É isso, mano. A única que não gostou foi ela. Vamos ver se ela vai aprovar. Não. Oxe, tem que comer um pouquinho. Não quer não. Ah, não quer. Prova aí. Meu Deus. Ela não aprovou o Frank. Ainda tem o que, Igor? Sovetinho. Ainda tem o sovetinho. Ainda tem o sovetinho. O sovetinho é um. É? A confundação espinaja. Simplesmente delicioso. Gente, sério, acho que eu nunca comi um frango tão gostoso na minha vida. O tempero entrou bem certinho, tá bem macio, bem suculento. Ficou muito massa, né? Uma delícia, viu? E tu, Igor? Eu gostei muito, de verdade mesmo. O tempero top. A consistência é muito boa. Enchei a barriga. Enchei a barriga. Enchei a barriga. Enchei a barriga. Sobrou pra janta. Quero dizer que vocês não explodiram a cozinha. Não colocaram fogo na casa. Então, de parabéns. A gente não deu prejuízo. Deu certo, então. Né, Dini? É, ué. Mas hoje ficou com uma delícia. Né, não? É claro, né? Foi um infício. Considerações finais. Ficou bom. Só que aí ficou três em um, né? Almoço, janta e lá. Seja sincera. É. Muito bom. É porque vai sobrar muita carne ainda. Vá, Ingrid. Dessa vez, o Elimiranha não queimou. Iiiiih! Queimou, 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 queimou. Uhuuu! Cadê a Edif? Sempre no celular. Iuuuhuuu! Agora, vamos falar uma coisa. Agora vamos pro sorvete. A questão é, isso aqui é um frango ou é um peru? Até hoje não saberemos ainda. Não saberemos nos comentários. Deixa nos comentários o que que é. E esse foi o vídeo de hoje. Espero muito que vocês tenham gostado. Vamos finalizar com esse sorvetinho. Olha a bonita aqui, olha. Todo mundo do amor. Todo mundo do amor. Todo mundo do amor. Tava ótimo, né? E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Dê ideia de outro tipo de comida que eu tive de fazer também, né? E deixa o like e comenta aqui no vídeo. E os comentários. A gente vê todos os comentários, viu? Podem comentar a vontade. Então é isso. Tamo junto. Vem pra cá, esse fofinho. Só pra um fogo, gente. E é isso. Tamo junto. Tchau, tchau. Tchau.